Pela ponte, sobrou, número 9, Douglas bateu, o Douglas bateu! Um gol! Didi Gustavo. Ele faz o passe, olha a chance do gol, balançou! Alto, gol! Luyan de novo na cobrança, jogou no segundo pau, a chance é batida, balançou! Viu na bola, parada, levantou Marcelinho, carimbou! É tão certo, vem lá pro lado esquerdo, Lucas tem liberdade pra chutar, mandou o carimbou! Carimbou! Colgras prefere retornar, chuta de longe, tentou passar, cobriu o goleiro Gol Fala galera, aqui é o Gabriel, atleta do Esporte Clube Comercial, os três gols no jogo de hoje, queria pedir uma música Vai na fé que eu tô indo atrás, graças a Deus que eu não choro mais, tenho esse livro no jogo Vai na fé E é quem perdeu de novo? O Galo! O Galo! O Galo! O Lucas tá sobrando essa tensão Lucas bateu pé direito pro gol Pega, pega um caminhão Pega em outro pro gol Pro gol Perdi no jogo do ninho da águia Águia negra Dois, melancolicamente o tetracampeão estadual O maior clube do interior É rebaixado Verde por dois a um Coloca o que dá nesse emprego do ninho da águia E de Gustavo Não tá na bola, levantou Em cima da linha, pênalti Jogadores do Dorados pedem pênalti do jogo Em cima da linha, jogadores do Dorados pedindo toque de mão E aí, Gustavo Ele vem na direita, vai marcar Pedro Carimbo Carimbo, Carimbo, Carimbo Tá dando comercial de novo, tabu mantido, mas o operador não deseja Esse Irapuan também Olha, ou ele corre ou ele não serve pra nada, Carneiro, na minha opinião Ali onde ele tá posicionado Ele pode até fazer o gol e calar E me calar É, mas ali eu não gosto dele não Bola longa pro Galo, vim com o Eduardo na meia Carimbo 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 Carimbo, Carimbo, Carimbo Carimbo, Carimbo 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 O Galo bater, Fernandinho pra bola, correu, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, sozinho, sozinho, o Matheus ficou lá Lá vem com o Kebson, olha o futebol e bateu, que golaço, dois caralhos, arraram o futebol na canela, bola na trave, na trave, o operário mata na trave do Ederson Futebol na cara, na dois, a cara, o futebol internacional é aqui, carimbou Na direita, Maranhão, cara a cara, vai marcar, triplou, perdeu, pegou Pereira Prende a bola, tem a grande área pro gol, Pereira, de novo Da grande área, matou, bateu, carimbou Prende a bola, bateu, perdeu, pegou, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol Carimbou Carimbou, carimbou Achou, no meio da área, vai fazer um chute, para dentro da área, bateu, golaço Vai no meio da boca, chegou a defesa, nem sobra, bateu pro gol, for no gol Olha só a chance, balançou Gol Agora sim, bola lançada pra ir na pula, na velocidade, quem sabe o seu, se consaga meu garoto Jogou pelo meio, vai bater pro gol, vai bater, vai bater Acabou, o operário é campeão suma do Grosense de futebol Pode comemorar o torcedor, acabou O operário é campeão, o operário é campeão do Mato Grosso do Sul O operário é campeão, o operário é campeão, o operário é campeão do Mato Grosso do Sul